Bom dia, eu sou aluno do Progressão e vim parabenizar o Progressão com mais um aniversário. Eu venho agradecer também a todo mundo que faz parte dessa instituição do Progressão. O Progressão não deixa de ser uma família, uma escola que acolhe bastante seus alunos, uma escola que tem uma diretora maravilhosa, uns professores maravilhosos, uma metodologia de ensino ótimo, tranquila. E é isso, Progressão na Vê, tamo junto, Progressão. Progressão.